Aos três anos que é comum entrar no YouTube e se deparar com transmissões ao vivo como Beats to Relax, Beats to Study e Beats to Sleep, e todas acompanhadas por lo-fi hip-hop e radio. Se em 2016 o lo-fi hip-hop ainda se tratava de um nicho, em 2019 é mais popular do que nunca, com suas rádios com milhões de acessos servindo como trilha sonora da vida de quem está em busca de um pouco de tranquilidade. É usual a gente observar nos fãs o desejo de manter aquilo pra si, não querer ver o seu objeto de afeto se tornando modinha. E tem como a gente entender a natureza desse sentimento, já que o ser humano sente a constante necessidade de se provar distinto dos demais. Existem formas diferentes de tentar se sentir especial e gostar de um tipo específico de música é um deles. Sentir que aquilo é seu, que pouca gente tem acesso, faz a pessoa sentir parte de algo único. Mas será que talvez não seja a hora de ignorar um pouco o egoísmo e entender que aquilo que o lo-fi hip-hop fez por você, pode fazer por muitos? É difícil imaginar que o Nujabiz e o J.J. Dila, quando começaram a traçar o que seria o gênero, projetavam o alcance e o impacto que teria na vida das pessoas. Antes de compreender sua influência, é importante entender o que é. Como eu já disse antes, ele é o oposto do hip-hop. Enquanto o hip-hop trata da realidade, o lo-fi hip-hop é a fuga da mesma. E caso queira se aprofundar nas origens e em seu desenvolvimento sonoro e estético, você pode assistir esse vídeo onde eu falo sobre o que é lo-fi hip-hop. Às vezes com vozes ao fundo, falando ou contando de modo suave, barulhos da cidade ou água, barulhos de vinil com samples de jazz, ukulele, violinos ou piano, o lo-fi hip-hop utiliza de diversos elementos para conseguir traduzir sonoramente a atmosfera pacífica que tenta transmitir. E é bem sucedido nesse aspecto. O segredo está na sua padronização. O beat vem do hip-hop e é o que conecta todas as faixas das rádios e auxilia na sua performance como música ambiente. Ter esse fator constante é o que a torna tão hipnótica. O nosso cérebro gosta de padrões em música e o lo-fi hip-hop é ótimo nisso. Muita gente não gosta de ver o lo-fi hip-hop como música ambiente, mas esse é justamente o objetivo dessas rádios. Ser plano de fundo a trilha sonora pacífica para lidar com o caos do mundo real. O padrão é o que nos relaxa. E ainda tem o nosso desejo de se sentir especial como mencionei antes. O lo-fi hip-hop tem um aspecto artesanal que se traduz como pessoal. A ideia de que as músicas são escolhidas a dedo por uma pessoa em uma era onde ouvimos playlists selecionadas por algoritmos nos atrai ainda mais. O produtor, na maioria das vezes, anônimo pode ser qualquer um com acesso a um computador. Seu aspecto básico de baixa fidelidade permite isso. Você pode ser adolescente, baixar os programas, criar uma música do gênero, postar e conseguir impactar tanta gente. O gênero se tornou tão popular porque a nossa geração precisava disso. É a resposta sonora para a nossa necessidade de fugir da realidade exaustiva da vida urbana moderna. Aquelas imagens que se tornaram características do gênero, como a menina de anime sentada à mesa estudando dia e noite, traduzem muito bem isso. São músicas que me fazem pensar, refletir e até ver a vida de outro modo. É a sensação nostálgica para muitos. O som que consegue diminuir sua ansiedade que parece como uma válvula de escape. Às vezes até como solução, como resposta. Ou é simplesmente o plano de fundo que você precisa para relaxar ou a energia para fazer suas obrigações. Não tem como a gente prever o futuro do gênero e por quantos anos ele continuará fazendo sentido e sendo relevante. Mas pensando no hoje, sabendo de tudo isso, como alguém pode dizer que é ruim que esse gênero se popularize? Que mais pessoas consigam se identificar e encontrar nele o momento de calmaria em meio ao caos da vida moderna. Imaginar que o Lofa Hip Hop pode fazer por muitos aquilo que fez por você. Trazer paz, nem que seja por uns minutos. Trazer paz, nem que seja por nós.